Salmo 3, versículo 18, e que diz, é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Você teme a Deus, Ele te guarda, você confia em Deus, Ele cuida de você, Ele guarda seus dias, sua casa, sua família. Creia nisso e descanse, viva em paz, sob a proteção desse Deus maravilhoso, viu? E cuide-se, né? Porque a gente ganhou de presente essa vida, pra ser vivida em alegria, com amor próprio, com responsabilidade. E vamos, com Deus a gente pode todas as coisas, nele a gente pode todas as coisas, viu?